Galera da Rádio Fox de Poeiras Vai galera toda que gosta, acompanha e desenvolve o futebol amador Olha só Leguinas, domina, pedala pro lado, pô, parece um cavador em vango, tá marchando Joga ali, cordado, toma um chute Toma um murro ali na cabeça, o árbitro desse jogo seguir Outro love, domina O time do Serra não vai pra cima ali em busca do empate Olha só pro Diogo, chega dele na marcação, passou, ganhou Bate no segundo pau, de cabeça, bateu o árbitro O árbitro deu pênalti, Gonzales E aí, Gonzales, o cordado sobe de cabeça, tá comemorando, não foi gol Pra mim foi pênalti e o zagueiro tem que ser expulso Tá dando ali aquele pequeno tumulto, até nesse futuro, parece que joga só o vivo O bajinco do alto, sobe de cabeça, bota no chão E o zagueirão, acho que foi o Henrique, Gonzales, tá com tapa na bola? Eu acho que, acho não, tenho certeza Sem ver o replay, Gonzales, você daria o gol ou daria mal, Gonzales? Daria o gol Pra quem, Gonzales? O próximo da Otavilândia E o time do Brasil, Otavilândia, sempre sendo prejudicado aí Reginaldo Paiva, tá aqui nos comentários da rádio Da rádio Cidade, ele tacou o microfone na parede, Gonzales? Pra que isso, Gonzales? Pra conectar melhor o áudio E aí, Paulo Gol, foi mal, foi gol? O que você daria a força arbitragem? Não foi gol ainda, pode ser gol, né? Mas na realidade, eu vi pênalti, tá aqui, demorado Eu vi pênalti Você vai ver nas imagens doido, tira tempo aí Mas, tá aqui Acredito eu que foi pênalti Só o Bandeirinha viu, né? É pressão ali pra cima do Bandeirinha, Arondo O jogo segue 1x0 para o time do Brasil Clodaldo sobe de cabeça Ele fica ali, Gonzales, sozinho Ele já tá esperando pra bater o pênalti já Ajeitando a marca do pênalti Pra bater o pênalti Pra mim, pênalti, bem marcado Se o árbitro marcar Expulsão, pra mim, minha opinião E o que eu acho legal do Ronaldo Angelino, Gonzales? Bota a impressão que é ele no vencer o jogo Exatamente, tranquilo Vago Estopado E a fera, Ronaldo Angelino Reforçando o time no cerro da baixa larga O Valdeir Félix Que vai aqui Querem bater na criança, Gonzales E por causa que ele tá torcendo pro Brasil Ele não Ele falou que não foi gol, Gonzales Gol, gol Gol e pênalti Dá o gol e dá o pênalti na segura Ele deu o pênalti O Brasil já tá vindo Ele deve pressionar no árbitro da Lodo Não, mas tá, claro Não precisa complicar, não Foi pênalti Foi pênalti Não Aí guarda ali É penalidade para o time do cerro da baixa larga Clodoan tá pedindo a bola pra bater, Gonzales Já deram a bola pra ele lá Já deram O Clodoan é matador, vamos ver É penalidade para o time do cerro da baixa larga O jogo segue em 1x0 para o time do Brasil Goleiro é um gel Muito bom nas cobranças de pênalti Falou pra toda a galera do central Central da poranga E o Henrique é expulso, Gonzales O Henrique não É o Henrique, capitão E o Henrique é o Henrique É o Henrique Não sei se você vai continuar A mão de ver É, é, tá certo E tamo trabalhando no HKVARIAIDADES de Corotá HKVARIAIDADES de Corotá Vendendo roupa de marca É no HKVARIAIDADES lá de Corotá Temos loja virtual no Instagram Roupa de qualquer marca, qualquer modelo, qualquer tipo É só chegar no HKVARIAIDADES de Corotá Também tamo trabalhando no HKVARIAIDADES de Corotá Lá de Baixa Larga Fazendo entrega a domicílio em qualquer lugar da região No Gilcinho das Frutas lá de Baixa Larga Fruta com qualidade No Gilcinho das Frutas lá de Baixa Larga Vamos lá pra toda a galera da RB Vamos lá pra toda a galera do Beto Esporte Lá de Corotá da Sal Vamos lá pra toda a galera do Corotá Esporte É penalidade para o time do Serra da Baixa Larga Olha só ali Clodoaldo Baixa Matador ídolo do Fortaleza Defendendo o time do Serra da Baixa Larga Goleirão gel lá do Piripiri Ele que passou também pelo futebol profissional No 4 de julho Muito bom nas penalidades Clodoaldo ali bate com a perna canhota Ele é um excelente goleiro não só no tempo rolando Mas também no penalidade Ele é um excelente goleiro A gente já filmou ele já pegando três penas É um intermunicipal de clubes dípicos e regiões Organizações deles esporte Olha só ali Clodoaldo Já tá autorizado Clodoaldo respirou fundo Correu pra bola Olha a batida Dependeu Olha o gol Defendou o goleirão gel O goleirão gel Faz milagre no gol do Brasil De Otavilândia Gonzales Eu falei que o gel é um excelente goleiro pra pênalti Eu falei Ele pega muito E a torcida vai à loucura aqui no estádio de Ipo O goleirão gel Defende ali a cobrança de pênalti Bate do pé na perna Contra o alto Com a lenda aí no futebol de Piripiri Gonzala do Piauí É grande demais Não ator Foi profissional Um excelente goleiro E foi expulsa ali alguém do banco de reserva E não quer sair Brasil de Otavilândia Segue vencendo o jogo Por um a zero O goleirão gel Salvo que ser um empate do Serrano Expulsou a dor do banco de reserva Expulsou ali o Jorge Expulsou a dois Olha só ali Arthur Love Antônio Diogo O árbitro ali dá expulsa ali Dando uma pequena confusão ali No banco de reserva do time do 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 Brasil